Oi, eu sou o SuperHan e hoje vamos usar Drift no Assetto Corsa. E antes de começar o vídeo, deixa o like, deixa o joinha aí, se inscreve no canal e compartilha que ajuda muito, vamos ajudar o canal a crescer. Hoje a gente vai jogar na pista da Ultimate Drift, mas hoje a gente vai usar a Ferrari do Frederic Scherifel. Bora lá pra essa tentativa aí. Então você tá aqui com a Ferrari do Frederic. É muito bonita, né? Caramba, olha isso. É lindo demais esse carro, vamos ligá-lo. Vamos ver o barulho da. Não tem os escapes? É pra ser essa luz aqui, o escape. Mas a luz de freio ali embaixo. Ué, não tem o escape, ela não. Ah, tá aqui o escape. É um aqui, o outro aqui. E minha voz vai ficar meio lindo o carro demais. Então tu vai lá tentar fazer a pista com ele e seja o que Deus quiser, né? Ela é um carro muito ligeiro, muito, ela virou muito rápido. A terceira, a quarta. A gente vai aqui, ó. Ela tem as transições, tipo, pra ela ser carro pesado, ela devia ter a transição, tipo, muito suave. Mas não. Ela tem as transições muito rápido. Ela parece um, tipo, 380Z. Vamos lá, vamos só fazer o que ele fica, ó. Olha como vai, ó. Ela é muito gostosinha. Eita. Vamos lá, vamos fazer uma de leve. Tanto que se domar com o carro. Ainda mais é que eu não faço drift muito bem. O meu freio de mão não funciona sempre quando eu quero. Precisamos aprender esse carro aí. Eu nem forcei com o freio de mão e olha o tanto que ele se atravessou. Por mais que ele esteja, ele se saia, tem a transição muito rápida. Por mais que ele tenha a transição muito rápida, ele... Ele é um carro pesado. Então é um carro que, ó, que sai fácil da traseira. E é pesado ainda. É bem ruim bater o controle dele. Precisa aprender o carro primeiro. Então vamos tentar a volta boa agora. Deu pra dar uma aquecida já. Foi fácil. Ah, esse aí buscou demais pelo grau. Ah, não. Não. Volta a funcionar. Vai. Eita. Vamos lá. Vamos lá. Primeiro quando atiro de volta bom. Deu. Vamos tentar outra, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu tô de terceira Meu Deus do céu Desespero essa Ferrari Ainda salvei, não sei como Que briga com o volante Não deu pra terminar Só foi um quase Vamos lá, terceira tentativa Essa foi bem melhor, hein Eu devia ter treinado com ela Mas eu gosto de vir e fazer profit Não ficar treinando pra chegar e só fazer bonito Quero que veja uma evolução no drift Pra ver como eu tô me saindo Passou um pouquinho Vou voltar Boa Vou dar uma botadinha com a traseira dela Pegou a subgrama Olha isso Deu uma alinhada um pouquinho Deu Mas no campeonato eles consideravam com uma alinhadinha Não descontava o ponto Mas não perdi Vamos ver Essa câmera aqui é a melhorzinha que eu achei Vamos lá Quarto tentativa é essa, né Vamos ver Acho que não foi tanto mal Essa Ferrari é bem, bem chatinha de jogar Olha lá A gente veio um pouco Ela saiu muito cedo Não conseguiu ir tanto Não conseguiu pegar o click point 2 A gente veio O 3 acho que pegou O 4 passa perfeito Aí deu uma alinhadinha Pegamos o quinto E conseguiu pegar o sexto E No final Foi melhor que as voltas que eu dei Na Ultimate Drift Vamos lá Quinta tentativa Vamos tentar fazer mais uma volta Vamos ver quantas tentativas Demaram pra fazer duas voltas Calma E agora meio bom Não, saiu demais Eles vão reclamar que eu perdi a velocidade Com certeza Quase alinhou Vamos, vamos, vamos Vamos pro replay Vamos lá Quinta tentativa A gente já conseguiu fazer alguma coisa, hein Vamos lá Veio Hum, achei que tinha pego Nossa Passei muito perto Mas não Vamos lá É, até conseguiu manter Foi de boa Veio Aqui Eu quase alinhei Foi Não alinhou E aqui só Que ela deu uma perdida Mas eu acho que ali Consideria de boa Porque terminou a curva Vamos ver de novo agora Pela câmera de fora Agora o suco para o alto Olha só Ela vai trazer muito rápido E sobe o giro muito mais rápido Mas ela é fácil manter Não dá pra brincar legal Então É um carro difícil Um carro que vale a pena brincar Então é um carro a dia que você vai ter que aprender muito Aí Então é isso aí Eu estou fazendo esses vídeos Para mostrar uma evolução Então Eu mal conseguia fazer Com o GT86 Eu zerei lá Por um Por nervosismo mesmo Porque eu tenho potencial Para terminar Como eu terminei com a Ferrari O que Foi seis tentativas Acertou Terminou três vezes Uma aterrou Mas Não sei Deixa quieto Mas eu estou postando vídeo Postando vídeo Da minha evolução Do drift aqui Então Eu acho que vou fazer um vídeo Pegar um outro carro Eu quero pegar uns carros diferentes Assim Para testar Que é mais difícil Mais pegado Para Para ir aprendendo coisas diferentes Tocadas diferentes Para me acostumar Como eu me acostumei com o Mustang primeiro Que é um carro difícil É um carro que não se atravessa muito E E ele é para aprender É um carro muito bom Porque você lá Ele tem que usar muito O jogo de corpo dele O peso dele Para você aprender Então É isso Espero que tenha gostado Eu vou Trazer mais vídeos De carros Para ir mostrando Minha evolução Para mim ter Minha evolução Gravada aí Então Eu vou fazendo aos poucos Assim Talvez faço um ou dois vídeos Por semana De pista diferente De carro diferente Para mim ver Depois Eu posso olhar E ver Falando Nossa Olha o tanto que eu errava Aqui agora E olha como é que eu estou agora Então Deixa o like Curta Comenta Partilha Valeu Falou Tchau 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 Tchau